Antes da gente ir para as nossas últimas perguntas, eu quero falar de uma decisão que você tomou e que eu acho uma decisão muito corajosa, foi na Lions, eu acredito que a Lions seja uma das primeiras, desculpa o termo, casas noturnas, baladas de São Paulo, no qual o preço da entrada para homem e para mulher era igual. Não era assim. Com os caras que vão sedentos pelas mulheres, que vão esperando, mas ao mesmo tempo é quase como se fosse uma atitude política também, né? É, isso aconteceu porque eu deixava sempre promoter, numa noite de hip hop, era o promoter que definia quais eram os preços praticados, então eu terceirizava a responsabilidade de estabelecimento de preço para o promoter, Até que num belo dia, uma mulher trans, ela chegou na porta e falou assim, para o host, eu não pago para entrar, né? Aí ele falou, me peça, você é RG? Ele olhou, RG ela não tinha feito a mudança do nome social, aí ele falou, não, você vai pagar como homem, ela falou, eu não sou um homem, eu sou uma mulher. É, mas você vai pagar como homem porque o teu RG está dizendo que você é homem. Que cagar. Aí a mina foi e colocou no Facebook, isso sei lá, faz 10 anos, né? Colocou no Facebook, aí eu fui no Lions, uma noite e tal, e eu tive que pagar, e isso viralizou na hora, e eu olhei para aquilo e falei assim, o caralho, eu não vou deixar, eu não vou levar a responsabilidade, porque era o Lions que estava na reta, de um promoter colocar o preço que ele acha que deve ser praticado, ele pode praticar o preço que for, na média. Porque quando você coloca homem, um preço, e a mulher não paga até a hora X, ou a mulher não paga e toma um drink, qual que é o pressuposto? Que a mulher é o produto. Exato. Então você vai intoxicar a mulher, você vai alterar o juízo da mulher, aí você já vai chamar um monte de boy, vai colocar os boys ali dentro, porque vai ter mulher pra caralho, mano, o lugar tá cheio de mulher doida, esse tipo de besteira. E aí, a mulher que é o produto, é uma tática de Miss Bond com a qual eu não posso mais me alinhar, entendeu? Então, isso já caiu faz muito tempo, e eu continuo, pra mim não faz sentido você, eu acho que não faz sentido, não faz sentido, eu tenho até vergonha de que isso foi um dia praticado. E é uma coisa que eu vejo que é muito, vou tentar não citar nomes, é muito difícil. Pode citar. Mas é, eu vou falar aqui, por exemplo, de um espaço, Vila Mix. Nos últimos anos, a gente viu umas polêmicas completamente absurdas do Vila Mix. Você escolher quem entra, quem não entra, por corpo, por cor, por aparência. Em alguns outros espaços a gente vê ainda, cobrando, mulher entra de graça, homem, a partir do momento, mulher double drink. A gente sabe exatamente porque que é o double drink. Acordo com a agência de modelo. É, super comum também. Por que que esse mercado da noite, ele tem esse problema de fazer essa atualização? Qual que é a grande dificuldade de a gente conseguir tornar isso, pelo menos, um pouquinho mais ético? Menos, é um ideal meu, assim, esperar um pouco disso. É, cara, porque a nossa elite é muito preguiçosa e muito mal educada. A gente tem uma elite brasileira que é muito vergonhosa. Assim, quando comparado até com outras elites mundiais, eu, nossa elite é preguiçosa, o dinheiro passa de mão, pai para filho, as gerações. Aquela elite das capitanias hereditárias ainda, cujo dinheiro não tem mobilidade social no país. Tem uma desigualdade gigantesca e não tem mobilidade social. Então, por que que a gente vai mudar se sempre funcionou, se o mundo é assim? A gente naturaliza o privilégio. Porque, de verdade, o privilégio é tão naturalizado porque o dinheiro vem do papai. Vai perguntar o que aqueles caras que têm 20, 30 anos fazem da vida. Trabalham na empresa do papai. O papai que indicou, fizeram, sem, só preconceituoso, porque eu sei que tem gente que estuda na GV e é correria. Eles fizeram todos GV, ou quando eles são relativamente esforçados. Ou se não, fizeram uma faculdade de merda de administração. E trabalham porque o pai indicou, e o sonho é trabalhar no BTG, ou na XP, ou é day trader. São pessoas que, puta, meu, veem o privilégio, as gerações que chegam ali, que são, né, estão sempre no lugar confortável. Nunca fizeram suas próprias camas, nunca lavaram uma louça, nunca tiveram que fazer porra nenhuma, entendeu? Sempre tiveram alguém servindo. Por que que eu vou mudar? É tão confortável o privilégio? Eu amo ter privilégio também. Eu entendo essa dor. Eu dói perder privilégio. O problema, que também não se consegue ver, é que o futuro não vai existir se a gente continuar com esse tipo de privilégio. No sentido de que o mundo tá vivendo uma crise existencial. Não é uma crise do mundo, é uma crise da humanidade. Não é possível que a gente não perceba que as coisas estão se acelerando, as transformações estão se acelerando. Tem bilionário comprando terra na Patagônia, na Nova Zelândia. A gente tá vendo verões cada vez mais agressivos. A gente tá vendo um monte de coisa queimar. A gente tá vendo inundações. O clima tá estranho em São Paulo. Uma semana faz um puta de um calor, na outra semana faz um puta de um frio. Na outra semana faz um calor, aí chove. Não era assim quando eu era moleque. Você conseguia ter uma certa previsibilidade das estações. E não adianta, cara. Isso é toxicidade masculina. A gente tá observando os efeitos dessa maneira, do privilégio perpetuando. Não é só no Brasil. Tô dizendo que o Brasil é especial. É no mundo inteiro. E acho que é um efeito da cultura da masculinidade tóxica. Dessa coisa que a gente tem que ter sempre mais. De que ano que vem a gente tem que crescer. Que vaza pras corporações. Que vaza pras relações sociais. Que vaza pra tudo. A gente não existe capitalismo. A gente é capitalismo. A gente produz capitalismo. A gente é efeito de capitalismo. Eu não tô falando que o socialismo seria uma maneira melhor de organizar o mundo. Mesmo porque as poucas experiências que a gente teve na história foram malvadadas. Derivaram pra ditadura e o caralho a quatro. Mas é isso, cara. Não vai mudar. Porque perder privilégio dói. E eu... Até eu, homem branco hétero, se lambuzado no privilégio, pra mim dói. Só que... Eu já tô na mentalidade de perder os anéis pra não perder os dedos. A gente precisa mudar alguma coisa. Eu, por mim, entregava tudo. Lugar de fala. Parava de falar. Não aguento mais... Hoje eu tava conversando com um amigo. E o cara falou, e aí? O que você tá pensando? Eu falei, cara, eu tenho que me calar, mano. Eu tô falando demais, velho. Eu não quero mais ficar falando. Eu tô falando demais. Tô tendo que me expressar o tempo inteiro. E eu sou... Eu já falei demais. Eu tenho que deixar os outros falarem, entendeu? Entendeu? Eu tô falando demais.